A caneta de insulina surgiu em 1986, revolucionando o tratamento do diabetes e facilitando a vida de milhões de pessoas, porque antes a insulina era aplicada com seringa de vidro e tinha que colocar pra ferver antes de cada aplicação. Imagina o trabalhão que dava. Hoje a gente tem as canetas de insulina e você acredita se eu te contar que ainda tem gente que não conhece e não sabe usar corretamente? Hoje a gente vai acabar de uma vez por todas com essa dúvida. Eu vou te ensinar a usar uma caneta de insulina. Oi, gotinhas! Eu sou a Biabética e eu te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes há mais de 9 anos e estudo biomedicina. A minha missão é educar sobre o diabetes de uma forma simples e leve para poder inspirar o autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações do diabetes. Seja bem-vinda ao meu canal. O roteiro desse vídeo foi produzido em parceria com a empresa Duas Mãos. Se você precisa de um roteirista, de textos estratégicos e de revisão, o trabalho dela é incrível, é excelente e pode ser super útil para você. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Antes de tudo, é importante lembrar que existem dois tipos de canetas de insulina. As canetas permanentes e as canetas descartáveis. E as duas cabem cerca de 300 unidades de insulina, mais ou menos. Se você chegou no canal agora, eu recomendo que você também veja um vídeo que tem em que eu falo sobre o resumão de todas as insulinas. Eu vou deixar ele aqui em cima e na descrição do vídeo o link para você poder conferir. Gotinhas! A caneta de insulina descartável, ela é vendida em caixas contendo uma ou cinco canetas. Nesse modelo de caneta, quando a insulina acaba, é preciso descartar completamente a caneta e abrir uma nova. Por isso o nome descartável. É nesse modelo que é oferecido pelo SUS, por ser mais prático o uso também. Acabou? Joga fora, pega outra, é isso. Acabou. Prático. Já a caneta permanente, como o próprio nome diz, pode ser utilizada várias vezes, só precisando trocar o refil, o cartucho de insulina. Cada refil tem cerca de 300 unidades de insulina e a duração desse refil vai depender da quantidade de insulina que a pessoa usa diariamente ali durante o tratamento. Quando o refil acaba, é muito simples. Você vai lá, descarta, desconecta o cartucho, descarta o refil e depois coloca um novo para poder usar. Infelizmente, não existe uma caneta de insulina permanente universal. Na prática, as marcas desenvolvem canetas permanentes que só aceitam as suas próprias insulinas. seus próprios refis. O que eu acho que poderia sim existir uma caneta que aceitasse todos os tipos de refis. Concorda comigo? Comenta aí o que você acha sobre isso. Eu acho que seria muito mais fácil, tá? Uma informação muito importante. A caneta descartável pode ficar na geladeira. A permanente não pode. A temperatura baixa pode estragar o mecanismo da caneta permanente, tá? Então, assim, não pode deixar. Mas, Bia, como é que faz para a insulina se ela tem que ficar na geladeira? Simples, Gotinha. Se você olhar a bula, a insulina que deve ficar na geladeira é a que ainda não foi aberta. Ou seja, a caneta descartável fechada ou o refil fechado. Na bula diz que a insulina que está em uso pode ficar em temperatura ambiente de até 30 graus. Além disso, recentemente saiu um estudo falando sobre a insulina aguentar temperaturas de até, assim, até maiores, né? Não vou dar aqui o certinho, mas eu não tenho aqui o dado de cabeça, mas eu vou deixar escrito aqui. Mas, assim, tem esse estudo. Vai lá. Eu vou deixar o link na descrição para você poder também pesquisar. Mas vamos lá, Gotinha. Como é que faz para aplicar a insulina com a caneta? Em primeiro lugar, a insulina deve ser aplicada no tecido subcutâneo, que está localizado abaixo da pele e acima do músculo. Ela não pode ser aplicada no músculo de forma alguma. Tem que ser na parte subcutânea, na parte mais molinha. Então, por isso, tem alguns locais em que você pode aplicar a insulina. Se não, pode aplicar em outros locais que não sejam esse, porque, enfim, tem questão de absorção, né? Tem locais que se você aplicar a insulina e não tiver indicado, a absorção, ela pode ser diferente e pode, enfim, causar muitos problemas e muitos riscos aí. Então, eu vou te explicar quais são os locais corretos para você poder aplicar a insulina. E quais que são esses locais? Abdômen, três dedinhos ao redor do umbigo, para os ladinhos aqui. Na parte de trás do braço, nessa parte aqui mais molinha, nada de aplicar aqui, pelo amor de Deus. No bumbum, nas nádegas, na parte de cima, né? Nas coxas, na parte externa, a lateral externa da coxa ou até um pouquinho assim na parte de cima. Nada de aplicar dentro da coxa. Então, nesses locais, são os locais de melhor absorção de insulina, segundo todos os estudos que foram realizados, ok? Mas um ponto importante para você poder considerar é alterar o local de aplicação de insulina a cada aplicação, né? Para poder prevenir a lipodistrofia por insulina. Eu, inclusive, tenho um vídeo com mais detalhes explicando sobre isso no canal. Eu vou deixar aqui em cima, né? O link e o link na descrição também. Primeiro passo, preparação. Com as mãos limpas, tire a tampa da caneta e identifique o tipo de insulina que você vai aplicar para não aplicar a insulina errada. O SUS, por exemplo, oferece as insulinas NPH e regular para tratamento de diabetes. E a caneta é muito parecida, só muda um detalhezinho de cor. Então, fica atenta com isso. Se você for usar a insulina NPH, movimente a caneta levemente para cima e para baixo 20 vezes até que a insulina fique toda branca. Essa é a única insulina que precisa fazer isso. Para realizar a aplicação, retire a tampa da caneta, limpe a ponta com álcool, pegue uma nova agulha, retire o selo protetor e rosqueie na agulha da caneta. Descarte somente a tampa menor, a maior ainda vai ser usada. Segundo passo, verifique se a caneta está funcionando corretamente. Um ponto para observar é que antes da aplicação, pequenas bolhas de ar podem se acumular dentro da caneta. Se isso acontecer, você vai girar até duas unidades. Com a agulha apontada para cima, vai bater levemente na caneta para que as bolhas venham para o topo ali. Vai pressionar o botão de aplicação, de seletor de dose, até retornar ao zero. Com isso, uma gota de insulina deve aparecer na ponta da agulha. Você vai girar para marcar a dose prescrita pelo seu médico e vai aplicar a insulina. Caso a gota de insulina não apareça, repita esse teste por mais duas vezes. Se ainda assim a gota não aparecer, tem que substituir a agulha porque ela pode estar entupida. Ah, uma dica muito, muito, muito importante que eu não posso deixar de dar para vocês. Não deixe de forma alguma a agulha na caneta presa direto. Você precisa tirar. Por quê? Quando você deixa a agulha aqui, acumula bolhas aqui dentro. Então, simplesmente, não pode deixar a agulha aqui. Isso não vai acumular bolhas dentro da sua insulina. Não passa isso. Chegou a hora da aplicação. Higienize o local de aplicação e verifique se o seletor de dose está no zero. Gire o seletor de dose para selecionar as unidades de insulina necessárias. Cada número do indicador refere-se a uma unidade de insulina. Você consegue também ouvir pelo número de cliques que a caneta faz. Insira a agulha na pele em ângulo reto. Aperte até o final, conta até 10 e retira. Coloque o plástico maior na ponta da caneta e descarte a agulha em uma caixa de descarte especial, de preferência, ou em uma garrafa pet para depois levar na UBS mais próxima para o descarte correto. É isso, gotinhas. Bem fácil, né? Espero que vocês tenham aprendido. Não sei se vocês notaram, mas o meu brinco de hoje está diferente. Não é o brinco que eu costumo usar, porque ele está aqui para eu poder mostrar para vocês. Esse brinco aqui, ele é um brinco que ele é feito com tampa de agulha de caneta. E eu tenho ele na minha loja. Quem fez foi uma artista, né? Que tem diabetes. Eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês poderem conhecer. E ele é o brinco Insulina. Ele tem na minha loja, na loja Biabética. E é super lindo, super inspirador. E dá para você usar. Ele realmente está aqui porque eu queria mostrar para vocês ele mais pertinho. Eu também tenho na minha loja outros produtos para quem usa caneta de insulina. Como, por exemplo, o estojo de insulinas. Que é um estojo térmico que você pode colocar até 4 canetas ou frascos de insulina para poder transportar com segurança e estilo no seu dia a dia. Para você não se confundir na hora de aplicar insulina, tem também aqui esses adesivos para canetas de insulina. que eu super indico, são super lindos e com certeza vão fazer a diferença na sua organização. O QR Code está aqui em cima e o link está na descrição para você poder conferir. Use o cupom VIMDOCANAL para poder ganhar 5% de desconto no seu carrinho. Chegamos ao final desse vídeo e eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Por favor, comenta a sua opinião aqui embaixo e compartilha para poder outras gotinhas poderem também aprender. Se você ficou até aqui e até o final, comenta insulina para eu poder saber que você ficou até aqui. Um beijo e até a próxima!